Ele vem representando o Assis, Assis Brasil, ele vem o Ian Vitor Santos Cunha É touro, touro, maldão, confere ele, maldão Boiada, boiada, solta o Ford O portão do Ian Sartori, obrigado Sartori O som da festa, sem sombra de dúvidas, o melhor som do Brasil É Paulinho Alde, obrigado Evaldo Que som sensacional Alô meu amigo Pedrão Mussarella É o primeiro cowboy com 100% aproveitamento, carimbo, passaporte Para a final da Expo Antônia E evitou o acreano Lá de Assis Brasil É lá da selva amazônica Girando o torno para a direita Todo o peso para a direita Cadenciando pulo a pulo O menino da mídia Aguardando nota Muito obrigado Alisson Muito obrigado ao supermercado Arigone Que proporcionou a vinda do Fabal Potência Aqui na Expo Antônia Obrigado Solange e toda a família Do supermercado Arigone Amores diz amores Encontros dizem Rota O Rodeiro Santos de Oliveira Representando Santa Rita agora A goiada vai embora O goiado de Santa Rita agora A goiada, a goiada Velho Oeste vai remando Vai parando os oito segundos Palmas, palmas a ele Pula, pula fora É mais uma parada Henrique Moraes Os meninos da cabeça preta Tem um dos mais experientes Atletas de Bombarim Touros O Baldery O conhecido cabeça de repulho Turo no touro Diferenciado Angorá Pula para a direita No escritório dele Concluiu os oito segundos Aguardando no atleta E aí O Pini Paulo representa Representa Londres Mais um paranaense Turo, touro Confere para nós aqui ali O Pini Paulo do Santos Representa Londres Às vezes Também no oeste Vai goiadeiro Vai para a direita Vai para a direita Vai para a direita É só que ministro Olha que a apresentação Foi do terceiro O motor Ai 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 Mas o senhor Alexandre O senhor Graças a Deus Nada de mal acontece Mas que puxada Para a cabeça Olha Ele estava na liderança Do rodeio E com certeza Vai permanecer Então o Raylan Turquim usa as quatro padas, salta, é ele que muito bem à frente. Olha que ele sabe trabar o joelho, o Vini, esse ano vai ser uma importante rodada em Palestina, São Paulo. Entre os 10 segundos depois do campeonato, no próximo final de semana, aliás, uma pancada, desce nos 8 segundos, no próximo final de semana, semana que vem, a partir de quinta-feira, estará na esportegueira da primeira Copa entre estados, levando o nome à bandeira do estado do Paraná. Aguardem os números 86 e 75, ele mantém a liderança.